Bom, em julho de 2013, foi quando começou o projeto, que o pessoal da Nuvem Móvel veio para cá e fez a oficina de como montar os foguetes, o sistema de som, lá no ateliê aberto, e rolou um pedal bem marcante, que a gente ocupou e fez uma festa nos lugares abandonados de Campinas, na estação Fepasa, lá nos galpões bem grandes abandonados. Eu acho que o que instigou muito a gente a fazer, o que encantou, foi no dia que, na pedalada que a gente fez com o pessoal do Rio de Janeiro, da Nuvem Móvel, a gente ter ido até o barracão da Fepasa, que é uma estação de trem, é um barracão abandonado, e a gente ocupou esse lugar e, sei lá, 20 pessoas, a gente fez uma festa das mais da hora que eu já participei em Campinas. E aqui a gente já estava numa movimentação, numa intenção de poder fazer algumas ações de articulação do espaço público. Bastante gente que estava interessada não só na ocupação do espaço, mas também no uso da bicicleta como mobilidade urbana, e essa galera se uniu para começar a fazer o projeto rolar. E, cara, depois disso foi só sucesso, alegria, muita música brega, fui viciando na parada, fui aprendendo a andar de bicicleta bêbado, e a coisa foi rolando, cara. Onde que eu estava? Não lembro muito bem. E aí em 2014, em janeiro, rolou a nossa primeira pedalada, que eu lembre, grande, com participação de quase 30 pessoas, por Barão Geraldo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 EHA A CIDADE NO BRASIL sem se preocupar com muitas coisas, assim, além da zoeira. A primeira coisa que eu penso é um som latino. A estética América Latina. América do Sul, América Latina e Caribe. Aqui, ó, doidinho aqui. Close na tipinha. Em 2015, também, a gente participou, talvez, do evento mais legal. Eu acho, assim, que foi ter pedalado pela virada cultural de Campinas. Então, a gente foi dois dias de atividades, assim, foram dois dias de atividade. Entre vários shows que estavam acontecendo na cidade, assim, e acho que foi quando o público mais fez contato com a gente, assim, de todo mundo perguntando como que fazia, como que montava o sistema. Eu acho que é isso que a Bike Foguete propõe, né, de ensinar a fazer essas coisas na hora, para quem perguntar, assim, né. Toda oportunidade é uma oficina para a gente. Esquema Sound System do Bike Foguete é da seguinte maneira. A gente faz umas caixas de som com esses... Qual o nome disso aqui? Galão. É, a gente faz um... Constrói uma caixa de som com esses galões de água aqui, ó. Coloca o alto-falante na ponta dela, fura atrás, passa o fio. E isso aqui a gente amarra na bike. Daí toda a bike é equipada com uma bateria. Uma bateria. Uma potência. Que a gente vai usar para alimentar os alto-falantes. E um receptorzinho. Tipo um receptor de FM. Porque aí a gente tem também a Bike DJ. E a Bike DJ, ao invés de ela vir com o receptor, ela usa um transmissor de FM. E aí a gente liga a nossa fonte de áudio, no caso aqui é o celular. No transmissor. O transmissor está ligado na bateria, que está ligado para um distribuidor que vai mandar para esse mesmo sistema da Bike DJ. E nas outras bikes a gente liga o receptor. Na potência, que está ligado à bateria. Ligamos a potência. E a gente tem o som de uma bike saindo em todas as outras bikes. E se você quiser deixar mais animado, você liga também os LEDs. E é essa parada aí. Agora a Bike Foguete é um projeto potente pra caralho. Que a gente tem que botar pra frente. E precisa vender. Entendeu? Se você aí está querendo comprar um projeto que tenha ocupação do espaço público. Sustentabilidade. Olha essa palavra. Sustentabilidade. Poesia. Arte. Música. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. É nóis, tá ligado? Tipo, tudo cagado. Tudo institucionalizado. Vai fazer rolê, tem que pagar a entrada. Não sei o que. A gente chega, faz um rolê na praça. Tem luz, tem LED. Já falei LED, luz. Tem música. Tem a praça, o espaço público desocupado. Dando espaço pra violência. A gente organiza essa parada e faz o rolê acontecer. O que mais? É isso, tá ligado? A gente se diverte, leva a breja. Festa móvel. Festa móvel. Drinks, iluminação, estética tropical, América Latina. Presta atenção nisso que eu estou falando pra vocês agora. América Latina. A gente está em 2016. São 11 horas e 59 minutos do dia 1º de setembro. E a gente está num momento em que agora só resta pro brasileiro. O brasileiro metido, metido pra caralho, entendeu? Fala português na América Latina. Resta o quê? Pensar na América Latina, entendeu? Colômbia, Peru, caralho, Bolívia, tudo. A gente precisa estar junto. Bike Foguete é um rolê ameríndio. Amazônia. A gente só vai dar certo enquanto movimento artístico, enquanto movimento cultural, quando a gente começar a olhar pra América Latina. Tô dizendo. Quer acreditar? Não acredito. E é isso. A gente precisa encontrar uma galera massa que esteja disposta a fazer isso. Campinas é um pouco carente. Eu acho que a galera tá muito viciada nesse rolê institucional. Que é contrapartida. Que eu acho que é um problema do Sudeste. Ah, o que a gente vai ganhar com isso e tal. Mas aí, ó. Bike Foguete, qualquer um pode ver. Entendeu? Se a gente fizesse essa parada na Europa, a galera ia fazer, tipo, assim, ó. Pra nós. Entendeu? É isso. É isso. Tchau, 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 tchau.